Foi lá na partida para esse par especial Aras Prata. Pela baliza número 3 nós temos Miss Especial Chazum. E os demais da briga pela primeira colocação. Especial Chazum. Miss Especial Chazum ainda dominou o pario. A briga é bonita. Pela baliza número 3 Miss Especial Chazum. Vem firme para a vitória. Miss Especial Chazum. Grande vitória para a representante da Copacuara Jota Garcia. Pela baliza número 3 Miss Especial Chazum.